Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo que lançou a demo de Elias of Fear E eu não sabia que tinha lançado ontem, já tinha lançado ontem né Então eu tô gravando hoje e vai ter dois vídeos no canal hoje né velho Então vamos ver qual que é dessa demo Mano ele já é a coisa perfeita né, então foda-se Eu nunca joguei nenhum Lesoth Caralho, olha essa legenda Minha paleta foi seita, os nostrils estimulados, estendendo, venerado E um dia, você levou tudo pra caralho Mas a pena e a dor Eu ainda não sei qual jogo você está jogando Mas eu sou de volta Essa casa tá meio... Iria de dar uma limpeza nela eu acho Olha o telefonezinho mano, caralho Mano, muito foda velho, com moral Ai meu Deus Eu estou tomando o que é meu É, você vai tomar a tua morte né, querida Dez anos depois Antes? Dez anos mais cedo? Não sei Ok Olha, olha como tá lindo velho É pra abrir já? Tá, mas calma, vamos explorar a área Ela me fez pensar de seu poema Feliz Olha que bonito Muito foda velho Foda, foda Que cheiro Que que é isso? Nossa, Jefferson Ele mesmo Nem sei É, dava pra olhar isso aqui Não? Nunca chame ele pelo seu nome verdadeiro Não dá, eu não consigo ler velho Nunca diga onde está Sem data Não sei Não, eu não consigo ler Mano, mas dava pra clicar Ele deixou clicar aqui, ó Foda-se Eu perdi o Eu perdi a primeira carta já Oi? Vamos ver o que tem aqui fora, mano Que embaçado Meu Deus, calma Não dá pra ir Dá pra pular? Óbvio que não, né Lease of E E mano, eu nunca joguei Os outros Lease of E, velho Nunca joguei Não vou jogar Parabéns outra vez Por vencer a competição Vamos repetir Sua submissão Astonizou-nos E nós estamos Delighted Em você A hermitagem Parabéns outra vez Por vencer Saudações Ilegível Parabéns outra vez Por vencer a competição Devemos ressaltar Que sua redação Nos deixou atônicos E ficamos contentes Em receber você Em nosso cemitério Eremitério Sinta-se em casa O barão inteiro Está à sua disposição Um barco trará suprimentos Uma vez por semana E caso precise de alguma coisa Temos o telefone local Desejamos a você Uma estadia fértil E inspiradora Administração Meu pau Na tua mão Quando saiu a área Caralho Atende-se porra aí Hello I received the word That you came To the lighthouse You find Everything's your liking Well That was fast Yeah I'm here I'm very pleased To hear it Now Are you writing? What? You must understand Mrs It is imperative That you start your work As soon as possible I will remind you That you signed a contract It is very specific On the timeline I would advise You abide by it Goodbye Vai tomar nesse teu cu Caralho Eu sou uma mulher independente Referente, segura de si Me respeita Não, isso foi uma conversa Huh? É A whole lighthouse Is at your disposal My ass É, sua bunda, cara Filho da puta Me mandando Fazer água Abacan, tá tudo trancado Ótimo Estou presa já? Foi que ele é um rato Oi? Tá, calma Calma, meu Deus Mano, tá tudo trancado, amiga E agora? Ah, se você tem uma chave aqui Eu não vi Eu sou idiota, né, velho? Já tô presa no puzzle Viu? Não tava deixando eu clicar aí, porra Eu acho que não dava pra clicar mesmo Era só Pelo amor de Deus É o cano Eu espero que seja o cano, por favor Ah, tá Eu já li isso Sou imbecil Meu Deus, tá aberto Isso não tava aberto Você sabe, né? Você entra mesmo assim Tá, calma O que tem por aqui? Tem ratos Muito fofos Ai, meu Deus Ih, caralho Tomou no teu cu, hein? Tomou num rabo Mano, será que eu tenho susto já? Ai, cara Mas não é possível que vai ter susto já na demo, né? Não pode Não pode Eu acho que não Hello? Oi, caralho Eu estou chamando para você saber que eu estou aqui Sir, can você acredito que a agency já calledi para ver se eu estava trabalhando? Isso é insane Did você at least have time to settle in a bit? Mas, como é a luz? Inspirando? Spooky? Haunted? Toda essas coisas Eu estava só olhando e é certamente algo Como você está? Do você o meds work? Não se preocupe, mamã Isso é a hora de fazer o seu trabalho Para viver sua vida Te amo, meu filhinho O meu filhinho Não tem que vir aqui? Não Eu tenho que voltar para lá? Eu acho que não voltar para lá, né? Eu acho que essas portas aí não vão abrir Eu espero que não Porque se eu perder alguma coisa eu vou ficar muito puta Continua escrevendo sua config sobre o BTS? Desculpa, mamã Me perdoa História do pintor, capítulo 2 Base Ai, meu Deus, velho Ódio, mesmo agora Perdido Você merece isso Termine isso Tá? Vou abrir Provavelmente não vai ter porra nenhuma, né? Que isso, porra? Passado condena É É, eu sei Não, isso é privado Eu pulei o... Mano, é uma maldição Eu realmente sou uma maldição Dá pra abrir Mas eu acho que eu tenho que pintar alguma coisa, né? Ah, não Tá Ai, meu Deus Oi? Cudeu Você tá fugida já? Avisos de demissão Venho por meio dessa comunicar minha demissão do cargo de criada na residência Mary Smith Oi? Abre essa portinha Tá bom Tudo bem Os sustos Descrição de morfina Nome do paciente Ilegível Data elegível Doutor William H. Green Tá Nossa, ela guarda tudo Os sustos agora estão tranquilos, né, mano? Por enquanto Caralho Caralho Tá Tem outro ali Eu acho que ali dá pra entrar Ali tem um bocado de continuação Tá bom Vamos seguir em frente Depois a gente vai ali, né? Tá escuro Como tem uma lanterna Ok Uma cadeira de rodas Tem um cadeirante É, cadeirante Tá Nada Eu guardei Algo Ah, dá pra dar zoom assim Dava pra ler aquela carta Ela bosta Que eu não consigo ver Ai, meu Deus Que medo do caralho Ai Por que ele tem dois rostos, velho? Ai, meu Deus Exusto Não Não, mas mudou de... Ai, meu Deus Mudou, mudou O homem de ver Calma A mulher deve seguir Ataque Ataque Caminho Eu devo seguir É isso É isso Ok, ok Eu tô É isso É Oi Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Bolo de pelo expulsante Tinta Veneno Fogo A solução final Oh, oh, yeah Desculpa Ai, vai ter susto Não Tá Ai, velho Ai, meu Deus do céu Só tão Só tomei no cu Nossa, babei tudo Jesus Cristo Calma, amiga É, tem que seguir fogo Sério mesmo, mano Vai cair essa porra Periu Peguei também Esse bagulho Eu nem sei o que que é Vai cair Peguei uma vela Eu consigo abrir Eu tenho um inventário? Não tem inventário, eu acho Tá Eu Tenho que descer? Eu não consigo descer Eu tenho que ir pra cá? Opa Ah, tá Eu botei aí Calma, eu tenho mais uma vela então, né? Eu vou pôr mais uma vela ali Uma velha Eu também não, né, caralho Por que, porra, é aquela ali no meu O que é aquilo ali? Aqui, ó Tá, ai meu Deus Nossa Senhora, é a porta pro... É, pro caminho, desclamação no rabo Ok Segurei pra usar a lanterra, né? Ah, tá Toque na luz Eita, caralho Ainda é a minha última carta As coisas só pioraram Ontem um banco quebrou quando eu sentei Minha xícara ficou grudada na mesa da cozinha Precisamos de novos serviçais Mas esse pessoal é tão preguiçoso Parece que ninguém mais quer trabalhar Abre esse baú aí Ixi Eu quero abrir isso aqui Ah não Ah, peguei uma chave Abre isso aqui, né? É isso mesmo Meu Deus do céu, velho O que é que era o estrofobia, viu? Fala pra você Nossa Senhora, é o PT Madame Ilegível A partir de hoje estou deixando de trabalhar nessa casa Não creio que precise explicar minhas razões Você sabe como é a vida nessa casa Se eu puder dar algum conselho Você deve ser mais compreensiva E um pouco mais gentil Com os futuros criados Se eu puder te dar um aviso Pense em ser mais entendente E um pouco mais legal Para os futuros servidores Eu estou terminando Eu vou fazer isso mesmo Eu mesmo A manter a casa De se descer Não pode ser tão difícil É, beleza então Por que você não entende? Eu estou trabalhando aqui Eu sinto que se interromper Uma vez mais Eu pensei que seria mais difícil Isso deveria ser mais difícil Os bens não precisam se descer tão rápido Caralho, esse cara é doentão, então Porra Abriu isso aqui Não Queima caralho Porra Queima Caralho, o que é isso? Meu Deus, entrou fogo em mim É, morri Ah Meu Deus do céu Cristo Eu não vou morrer, meu Deus Olha o final de setembro Amiga Pelo amor de Deus Brasil Amor, eu tenho que correr? Eu consigo correr? Não O que eu faço? Mano, o que eu faço? Meu Deus, eu só vejo o mundo se acabar Se esconde debaixo da cama Corre, porra, vai Ai, meu Deus É o grande Anjo Ué, você tá tocando o bagulho Sem, sem tá com o disco Ah, tá, eu só Ué, é outra mão, mano Acho que é ele, né Vai voltando, né A música Eu lembro disso, eu lembro Não pode ser desfeito Eu gosto da casa desse jeito Limpa Tá Tá Que osso é esse? Eu não entendi esse osso ainda Tá Eu voltei pro meu quartinho Não Tá Opa Ah, eu boto aqui? Ah, não Ah, tá Ah, isso é tudo que eu peguei Ah, tá Pode crer Tá, não tem nada, né Eu acho Ai, caralho Eu babei tudo, mano Ai Eu acarrei, na verdade Não é babei Tá, vamos Você quer alguma coisa? Tá, não Não é bode aqui? Tá, não Mas é então, né História do pintor Não dá pra ler Ixi, Maria Provavelmente não tem nada aqui mais, né Ele simplesmente Não foi suficiente Posso esquecer Tá Vamos continuando Um pouco na mão Como eu vou agora? Vou colocar o lugar Tá, não dá pra ver Peguei isso Não dá pra voltar mais? Não dá Opa Meu Deus Que porra é essa? Meu Deus Meu Deus Tem susto sim, gente Tem perseguição, meu Deus Ai Ai, perseguição não Pelo amor de Deus, velho Ai, pô Não vou Eu morro? Meu Deus Meu Deus do céu, velho Que profissão do caralho, mano Eu odeio perseguição Meu Deus do céu Ai, que horrível Get out Eu caralho Se get out Eu vou ser Sai de mim Por favor Ai, get out Me arrola, caralho Nossa, a senhora Que é medo do caralho Meu Deus do céu Eu vou desmaiar Meu Cristo Redentor Meu Jesus Cristinho Brasil Onde eu boto essa porra? Eu vou ver de onde ele veio E, quer dizer Vi E E Meu Deus Eu não sei Ah, é aqui mesmo Ele tá vendo pra mim ainda Ele tá vendo pra mim ainda Para de gemer Oi Meu Deus Meu Deus Eu fiz isso Tá me vindo Eu acho que tá vindo Mano, não é possível Que eu possa morrer na demo Não Meu Deus do céu Ai, achei Pega a porra Ai, recebe pra frente Ai, cara Olha esses passos Meu Deus do céu Velho Que agonia Do caralho Tá ficando rápido Meu Deus do céu Velho Eu não sei pra onde eu vou Pode me seguir? Meu Deus Meu Deus Queimou Eu não sei pra onde estão que ir Velho Eu só abri essa porta Que eu não tinha abrido ainda Abrido Ai, pra onde que eu vou? Cacete Eu não lembro, gente Ai, achei Ai, graças a Deus Aleluias Oi Então Ah, tá Não, não, não 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 Meu Deus Acabou, velho Dá pra jogar a versão Demonstração De Leia Oh, Fê Espero Esperamos que tenham gostado E estamos ansiosos pra saber o que você achou Fique ligado pra mais loucuras Caralho, velho Que porra, mano Nossa, esse jogo vai ser muito pica, velho Na moral Sério, velho Provavelmente eu vou jogar os outros jogos também, né Eu tô pensando em jogar muito tempo também Mas enfim, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, comenta aqui embaixo, por favor E vamos esperar pra ver o lançamento desse joguinho Loucura, né, velho Enfim Um beijo pra vocês Por favor, se cuidem E é isso Espero que vocês tenham gostado Um beijo Tchau